Fala galera, sejam bem-vindos da Márcia aqui do canal Eu sou o Dobry Fletcher, mais um vídeo profundo que eu farei Ando por país, é... Comprando A Márcia do país, do Ricardo A Márcia do Hora 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 Mas eu matei o sapo safado, o que eu queria matar era ele mesmo, bugou aqui o jogo como vocês estão vendo, mas eu consegui, voltou aí o jogo normal, consegui meu último docinho da sorte, matei uma pessoinha, vamos lá agora pegar nossa roupinha, que vai ficar lindinha, espero ganhar um like, bem gostosinho, ah não tá medo de gravar ainda, vamos vim, vamos vim aqui, vamos vim, vamos vim aqui, vamos vim 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 v O que é que faz? Agora está tudo verde. Uuuuuh! Agora agora, a vida... Eita! A vida... A vida... A vida... A vida... A vida... A vida... A vida é pirangueira! Tem dois... Pirangueira... A minha máquina vai estar disponível com doce. Ela faz o carro, idiota. Gabriel, olha aí! Tá aqui eu estou vendo eu estou vendo eu estou vendo... E aí você está vendo? E aí você está vendo? E aí você está vendo? E aí você é um dia... Vamo lá, pra gente subir aqui Que roupa feia, vai ficar pra cima É permanente, pelo menos é permanente Que é fêmea Olha o meu ovo Machu o covo Ai, eu tô agarrando, tá doendo Ai, meu Deus Ai, tá doendo Tá doendo Ai, meu Deus 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 eu soube oi 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 eu soube eu soube Vamos ver aqui agora, uma doze, uma bolsinha, para o lixo eu vou caçar amanhã. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. 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 Vamos ver aqui.